Abertura Abertura nós como vereadores e representantes também e um candidato da associação dos vereadores do sul da Bahia nós estamos abrindo uma discussão com um ATSU Furthermore Onde chegue até que algum dia possa ser resolvido o governo, que é o Congresso Nacional, que não pode falar da presidência. Se o país, vereador, não voltado a discutir a questão do parque federativo, pode ter a certeza que os municípios vão continuar do jeito que continua, talvez, fechando até agora as plantas. Os municípios brasileiros estão tendo dificuldade na sua administração, principalmente na área de saúde e educação. Os municípios brasileiros estão tendo dificuldade na área de saúde e educação. Mas o parque federativo, a divisão do povo, ela não é justa para os municípios brasileiros. Ela não é justa, vereador Garibaldi. Ela é muito injusta. Aí eu pergunto, o que é que o município, o município de Guilherme, tem diversas necessidades na área de saúde. Sabe quanto é o repasse na área de saúde com o município de Guilherme? Um mil e setecentos golares. Outro dia eu fiz esse discurso, sabe, ano passado, ano passado, ano passado, ano passado. Eu fiz esse discurso aqui. Teve vereadores que disseram que vai botar dinheiro na mão do prefeito. Então, aí eu volto hoje e falo, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se temos esse pensamento, o governo vai estar aqui, Chico. O vereador que pensa ou que fala que o vereador vai desviar a rede de saúde, porque ele não deveria estar na Câmara de Direitos. Porque ele aqui tem que fazer o papel de fiscalização. Então, eu pergunto, esse vereador, eu vou colocar um outro vereador que tem esse pensamento, se já atreve aqui na comissão desta casa, então as pontas do prefeito vão estar aí disponibilizando a sociedade. As pontas do legislativo estão aí disponibilizando a sociedade. Criticar. Criticar é fácil. Você falar, jogar pedra, falar mal de alguém é fácil. É coisa mais fácil do tempo. Você pode falar mal que uma comida joga em um restaurante, sem você nunca ter comida? Não pode. Você está sendo alemão. O pai que eu nunca sentei na mesa daquele restaurante, nunca comi um prato de peijão naquele restaurante, e vou fazer que a comida dela não mexa. Não, não presta, porque ele me falou que não presta na mesa. É fácil. Joga a terra em cima do mundo, joga para o outro lado, joga para lá em cima da casa. Mas ninguém tomou a posição que deveria ter tomado. As críticas são muito grandes com a questão do vereador. Essa política é muito destruída e aprevejada a cada dia que passa o vereador. Não estou aqui para dizer que todos os políticos são santos, nem estou aqui para dizer que no Congresso Nacional são pessoas sinceras e reais, mas também não estou aqui para dizer que lá tem um bando de bandidos, de maneira nenhuma. Mas tem o que dizer aquilo que deve ser aquilo que dá sentido. São o meu pensamento, é o que eu acho. que é o que eu acho. Quando a leitura do projeto do Museu do Popolares do Vereador Fita, eu lembrava o vereador Fita. Aí fui funcionário da indústria de chocolate. Trabalhei na Cachil, Trabalhei na Pachata, Trabalhei na Riz Caísa, Trabalhei na Riz Caísa, Trabalhei em Barreira de Araújo, e trabalhei em algumas combinadoras de cacau também. Então, eu tenho experiência nesta área. Eu conheço profundamente a produção de cacau, desde a sua nascer, desde a sua colheita, a sua produção ao chocolate. Eu conheço o que você me falava que eu sei. Por isso que eu disse, na verdade, quando eu falava em favor do seu projeto, que eu sei que o chocolate ainda é um retorno financeiro muito grande para essa região. Se você for ouvir até o prefeito que está aí, o prefeito já viveu. Quando fala que o meu prefeito, naquela época tinha vestiapina, porque naquela época tinha cacau. Aí eu pergunto, por que ninguém tem uma política votada para a valorização da lavoura cacaueira e para que ela fosse erguer? Ninguém se levou. Ninguém se levou, porque eu retorno. Aí eu volvo. A minha filha levou, dizia, todo o dinheiro que chega fácil, ele sai fácil. Ninguém se levou no cacau, porque o dinheiro estava muito fácil. Ninguém se preocupou em conservar, em diversificar a produção, em diversificar o plantio no cacau, a nossa cacauicultura, e fazer com que ela pudesse produzir outros produtos. A lavoura não existe escondida, mas hoje a gente sofre, porque justamente ninguém se preocupou. Todo mundo só se preocupava com o mundo que ele dava naquele momento. e todo mundo achava que isso nunca ia acabar tudo. E hoje a gente sofre a decadência com a falta do cacau de arroz e de mochão. Então, com isso, senhores vereadores, a gente fica preocupado. O Partido Federativo é muito importante para o nosso país, e que é especial para o nosso dia. Então, a parte do vereador João, para todos os presentes. do vereador João, e para os presentes. Em relação ao cacau, O mais importante, a gente está sempre repetindo essa história aqui na região, porque nós fomos os principais, fomos os principais comentadores de receita do Estado. Chegou-se a sustentar 70% da receita do Estado, e isso significava a produção. Mas nossa história em plantio foi uma produção círcola, sempre de altos e baixos, de altos e baixos, então, a conformação da nossa geografia e nosso clínico, que levava a baixa produção e, com isso, tinha reflexo no mundo inteiro, como aspecto das tecnologias de prevenção de Braz, que, agora, no século 80, no século 87, a vacina de luz que desenvolveu a prova com a luz. Mas, acima de tudo, nós temos que levar em conta a precarização do serviço para a tecnologia de coleta de plantio, que esse, historicamente, se perpetuou, e, assim, concretamente, se executou, continuamente, na relação ao trabalho aqui na região. Então, o dono do Cacau Scorna Leste tinha altíssimo rendimento, não tinha nada a ver, apesar de que o carativismo foi muito importante, porque eu fui um capitalista individual, mas, assim, precarizava o servidor, precarizava o trabalhador, colocando o trabalhador em condições quase que o trabalho escravo. Então, ainda dá certo, então. Quando você precariza o trabalho, quando você não valoriza o dinheiro, quando você não dá a tecnologia que avança em toda a vista social, o retorno do risco é favela, é violência, é organização mal feita, e isso, talvez, está no exterior. Então, eu queria só trazer esse elemento da precarização do trabalho para a construção da escola local, para a gente entender o nível da sensação necessitária. Eu tenho certeza que a área do sr. Devaldo, é... A concluir o vereador? O sr. Presidente. 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 A gente passa, o senhor não sabe, é muito capital. Quando de 2 mil, em 10, em 2009, se eu não me engano, o deputado federal Bolsonaro fez um emenda para a ditadura de, não sei se foi 300 mil ou 250 mil reais, para a área de tecnologia da sanitaria. Porque ninguém tinha essa preocupação de investimento na área de tecnologia. Aí chega ao ponto daquilo que o vereador jogou para quem mandou. Não pensamos em tecnologia, ficamos parados. E isso precisa mudar este quadro. E quando pensamos em tecnologia, como a sua ideia do museu do cacau, a tecnologia, você não passando no museu do chocolate, a coisa assim. Mas lá na frente, quando pensamos em tecnologia, pensamos em economia. Quando pensamos em economia, pensamos em caminhamento. O pagamento, ele cresce. A medida que você está fazendo investimento em determinadas áreas, porque as negociações, em termos públicos, ele tem retorno economicamente. Sim, ele tem que promover as condições para que o reformado aconteça. O privado não tem que bancar o privado. Ele tem que promover as condições para que o privado possa investir e assim ter um pagamento maior. E com isso, tem que ficar batida. O município arrecada mais os seus impostos. E tem algumas coisas que os municípios também podem contribuir. Mas, senhor presidente, queria colocar um ponto aqui, que eu tenho ultimamente discutido muito, que é sobre a reforma política. A reforma política, nós, no Brasil, precisamos de fazer um aprofundamento muito grande na reforma política. Não é simplesmente a reforma política para mudar as regras de eleições. Não, nós precisamos de uma reforma política no todo. Na reforma política na educação, na saúde, na economia, em todos os aspectos do nosso país. Em todos os serviços públicos, ele tem que ter uma nova reforma nesta política. Mas, os pontos que eles estão discutindo hoje, na reforma política, eu vou falar na computação da nossa excelência. O termo eleição de deputados e vereadores. Hoje, hoje, ela funciona sistema proporcional. que são computados com menos votos obtidos pelos partidos. E, em uma segunda etapa, a cura de cada candidato. Ok? Veja assim. Qual é a proposta do relatório da comissão da reforma política que prevê? Sistema majoritário ou distritão? Serão eleitos os deputados mais votados em cada estado e os vereadores mais votados em cada município? Distritão. Certo? Releição. 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 Eu digo. Como é hoje? É permitido a reeleição. No relatório prevê na reforma política, proibido para o presidente da república, o governador se prevê da reeleição. Vai ter um mandato único, provavelmente, de cinco anos. Certo? Os mandatos. O tratamento das eleições, a cada dois anos acontecem eleições no país. Hoje, a proposta é que, a partir de 2022, alegra a coincidência de eleição judicial ou estadual ou federal. Prefeitos, vereadores, deputados, eleitos. Os prefeitos vereadores eleitos em 2016 têm um mandato de seis anos. Só vai ter eleição em 2022. Vai fazer assim a unificação. E o deputado vai ter quatro anos. Certo? E dentre esses tópicos, vereadores, os limites para gastos e campanhas, por exemplo, devem ser fixados em lei até o dia 3 de junho, para cada mando eleitoral. Por quê? Não venha ocorrendo. E o que vai acontecer, o que prevê o relatório, os partidos candidatos só poderão arrecadar após a fixação dos limites legais para a despesa de campanhas. Esse é um dos pontos mais principais e conflitantes dentro da República. Aí eu pergunto pra vocês. Em que isso aflige na vida do cidadão fora lá no mundo? Em que isso aqui na vida do cidadão que precisa de uma saúde de qualidade? Saquei essa reforma. Eles que estão fazendo o escassez. Terrorismo do cidadão. Infecte nada. Não muda nada. Não muda nada. Simplesmente é uma regra de um jogo que cinco minutos vão querer fazer. Quando o deputado falou que ia reduzir o mandato de um senador para cinco ou seis anos, o estante do mundo se ia apontar o curso. Não mexe com o Senado. É brincadeira, talvez? Dificou. Dificou o Senado. Tranquilo. Por dez anos aumentou pra dez. De oito foi pra dez. O meu amigo Paulo Zé Luiz. Foi pra dez. Não mandaram o senador, João. O senador agora não é mais oito. Queria que esteja pra dez anos. Diminuiu a idade também. Diminuiu a idade. Diminuiu a idade. Não é mais trinta e cinco. É trinta anos. Se ele tiver trinta anos, ele vai ser candidato a senador. Porque ele só candidaria a partir dos trinta e cinco anos. O deputado também diminuiu a idade. A partir dos dezoito anos, deputado, ele não pode ser candidato. O que ele será a partir dos vinte milhões. Mas, abaixou também a reforma do país. Então, são essas coisas que estão envolvendo dentro da reforma política. Que não mudam em nada a vida do cidadão. E a gente fica preocupado muito com essa reforma política. Na questão de como coloca ela. E as pessoas que não sabem realmente o que quer dizer essa palavra reforma política. Acham que a reforma política vai mudar a sua vida. Vai mudar a saúde. Vai mudar a educação. E não entendo. Aqui vai mudar as regras de eleição. Essa reforma política. E a reforma política é o que nós precisamos? Uma reforma na educação. Uma reforma na economia. Uma reforma tributária nesse país. Uma reforma no poder judiciário. Que precisa urgentemente também. Uma reforma na educação e na saúde. Essas reformas é que precisam ser feitas. Por que precisam ser feitas? Para não ter a democracia daquelas pessoas que moram lá no povo. Que está desde 2013. Ameaçado de sua casa com essa chuva que está aí. Cair. E ele ficar desapegado. Ou até ser levado a óbito. Porque ele fica lá. Então essa revolução. Essa reforma é que tem que existir. Uma política de como é que queria. E como resolver esses problemas. Não uma reforma política de regras. De campanha. De eleição. De ser uma divulgação ampla. E achando que vai resolver o problema do cidadão. Porque é um cidadão. Que não sabe o que está aí. Mas infelizmente não é isso que vai acontecer. Na vida do cidadão. Muito obrigado senhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí